Fala pessoal, Alain Peixoto, quem fala aqui. Bom, quero falar hoje sobre um padrão muito conhecido, porém poucas vezes ele aparece diante a nossa tela, nosso gráfico. E quando aparece, muitos alunos, muitas pessoas têm medo de entrar nele por ser um padrão que demora tempo para poder se formar. Você pode demorar horas para poder fazer uma entrada nesse padrão. Chamado de ombro, cabeça, ombro. O que ele significa para nós? O que ele nos representa? Representa a fraqueza de uma tendência virando para outra tendência. No caso, ombro, cabeça, ombro, aterícia de alta é quebrada formando trece de queda. Então vou mostrar para vocês agora aqui exatamente como ela funciona. Vamos lá. Se vocês repararem, nós temos aqui, o mercado abre nessa região, ele sobe, faz um pivô de alta, sobe muito forte. Quando chega aqui, ele encontra uma resistência, volta a cair, encontra o suporte e volta a subir. E aí ele faz um ombro, uma cabeça e encontra resistência forte e volta a cair. Encontra suporte no mesmo lugar e faz uma terceira, um terceiro pivô, né? Ó, um segundo pivô. Um aqui, um pivô de alta e agora um pivô de baixa. Quando que eu entro nessa figura, Alan? É exatamente quando é quebrado para baixo essa linha de suporte. Chamamos de linha de pescoço. Como que funciona? Você vai traçar uma linha aqui, ó, de suporte e quando ela for quebrada para baixo, você entra vendendo e vai surfar uma de queda. Alan, mas qual que é o alvo de um ombro, cabeça a ombro? Você vai pegar aqui, ó. É muito simples saber a projeção de um alvo dessa figura. Você vai pegar a linha, ó, do pavio de cima até a linha de pescoço. Tá vendo aqui? Deixa eu cancelar essa linha aqui para vocês verem. Vocês vão pegar essa linha, essa cabeça e vai projetar esse mesmo espaço para baixo. É o alvo da operação de um ombro, cabeça a ombro. Então, no caso, o nosso alvo seria exatamente no 43. E por coincidência, nós conseguimos surfar todo esse movimento. Hoje, dia 27 do 11, meio de 40, estamos pegando aqui mais de 25 pontos. Estou pegando mais do que eu fiz no preço médio. Mas conseguimos pegar exatamente. Eu consegui pegar uma venda exatamente nessa região aqui. Alan, mas você pegou a venda antes dele cair? Sim. Deixa eu aumentar o gráfico para vocês verem. Consegui vender ele aqui, ó, nessa região. Por quê? Porque aí envolve um pouco mais de experiência. Volume financeiro. O volume financeiro desse Kendo, olha ele aqui, foi maior do que o anterior. Tá vendo, ó? E aí me mostrou a tendência. O Kendo foi negativo, certo? Que é esse Kendo aqui. Então, eu vendi aqui e o meu stop ficaria aqui. E ele fez exatamente o que nós queríamos. Geralmente, não se vê o ombro, cabeça a ombro tão perfeito, né? Com a simetria tão bem perfeita assim, ó. Ombro, cabeça, ombro. Por isso que se fala o cabeça a ombro. Porque tem uma figura de um ombro, de uma cabeça e de outro ombro. E vai e reveste tendência. Estou agora aqui online com alguns alunos. Tamara, tá me ouvindo? Oi. Você presenciou toda essa queda junto com nós? Sim. Muito bacana, né? Alguns alunos pegaram, outros não conseguiram pegar. Alguns não operam dólar. Mas é isso aí, ó. Muito bacana quando você consegue identificar uma figura. E eu falei pra turma, antes dele formar aqui, ó. Esse alto, esse segundo pivô. Eu disse pra eles que ele poderia formar o ombro, cabeça a ombro. E de defeito, ele formou. Conseguimos entrar antes dele se formar e conseguir surfar a queda. E tem aluno que tá vendido até agora, surfando em mais de 30 pontos. É isso aí, pessoal. Bom, eu queria falar um pouco sobre isso. Ombro, cabeça a ombro. Assiste os vídeos, outros vídeos. Não percam a oportunidade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, dá um like. Isso vai ajudar vocês nos próximos vídeos que eu postar. Pra vocês também identificarem. Qualquer dúvida, comente aqui no canal, nos comentários. O que você quer saber? Uma próxima oportunidade que eu tá gravando o vídeo. Então, ombro, cabeça a ombro. Figura de reversão de tendência. Demora-se para aparecer, mas quando aparece, ó, é batata. É isso aí, pessoal.